Legal que aqui embaixo, ó, já mostra, adorei aí a nova embalagem também, né? Tá bem legal, mostrando aqui. Efeito natural com 72 horas de hidratação, longa duração por 24 horas. Textura leve que uniformiza o tom da pele, isso é muito bom, tá? Este primeiro aqui, ó, certo? É o mais claro e eu vou aproveitar, ó, e vou colocar aqui. Olha isso, mais claro mesmo, hein? Vamos ver. Vou fazer com o dedo mesmo, né, para a gente conhecer aí o produto. Olha isso, gente, é muito claro mesmo, né? Ó. Vamos aí dar aquela espalhada, vai batendo, né? Olha que delícia. Gente, já absorveu, ó, não tá nem molhado mais. Já absorveu, olha isso. Esse aqui é o mais claro, hein? Ó. Sem. Bom. Ah, e aqui ficou branquinho, né? A gente continua espalhando, né? Porque o produto que eu passei aqui, gente, uma bela de uma quantidade que dá para espalhar bastante. Para a outra mais clara, que é o 15Q. Esses dois aqui que eu peguei são os mais claros e um desses dois aqui seria o meu tom ideal. Eu vou colocar aqui que tem um monte de bastante manchinha, né? Aproveitar outro dedo aqui, ó. Não passei aqui não, tá? Por isso que não vai cobrir essa manchinha. Passei aqui assim, ó. Ó, já sumiu, gente. Esse é o mais claro e esse é o segundo mais claro, tá? Triplo ácido hialurônico, que hidrata a pele em diferentes camadas de forma imediata e duradoura. Tem também o bioativo manteiga de Tucumã, que estimula a produção natural de ácido hialurônico. Promovendo hidratação de dentro para fora. Olha. Nova base tint, extremo conforto, com FPS 40. Ultra leve, com 72 horas de hidratação para uma pele radiante. Com triplo ácido hialurônico e manteiga de Tucumã. Promoção, lançamento, R$ 49,90, já economizando R$ 22,00. É isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você encontre o seu tom, tá? E tenha aí sucesso com a sua nova base. Beijo.